Beleza E vou sair pra beber Vou embrasar no colê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A meu sexo, a vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos Quem sabe canta legal Vem cavar essa noite 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 Já que teus pais não me aceitem tua casa Já que eu não posso te ter, eu vou sair Os meus amigos já estão na balada E vou sair pra beber, vou embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, segue sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou brincar pra todos Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Oi, ai, tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Oi, ai, tem que amar essa noite Dá-nos! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma